Vai embora aí, 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 vai embora! Subiu! Vovó, trouxe meu drone aqui para o supermercado e eu tô com vontade de soltar ele. Não, meu filho, não solte não, pode dar? Minha, minha mãe. Pode dar? Dá, não, viu, não faça isso não. Eu não vou perder ele não, vovó. Você já tá pensando o quê? Que eu vou perder? Não solte não, meu filho. Aí, solta aí. Deixa, 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 vai subir. Vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir. Sobe, 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 sobe. Ai, gente, vai subir ou não? Vai subir ou não? Tá subindo, tá subindo, solta aí. Olha aí, gente. Olha aí, Igor. Olha aqui, Igor. Meu Deus, tá subindo. Olha aí, Igor. Vai subir mais agora. Vai subir mais agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Vai subir. Vai embora aí, vai embora aí, vai embora aí, vai embora aí, vai embora. Subiu. Olha aí onde é que ele tá aí. Uh, caiu. Pega aí, pega. Ele vai subir de novo. Vai subir agora. E aí, sobe ou não sobe, mãe, agora? Não, não sobe. Vai subir, será, irmão, hein? Vai, vai. Ui. E aí, sobe ou não sobe? Sobe ou não sobe? Sobe, sobe, gente. Sobe, sobe. Vai, vai embora. Vai, vai embora. Vai, vai, vai. Eita, foi embora. Vai embora, vai embora aí. Vai embora. Isso, a mamãe. Pula aí, pula aí pra pegar aí. Pula. Pula. A mamãe pegou agora. Vai nesse, pega agora. Vai, consegue pegar. Solta. Solta. Solta mais, solta. Vai embora. Vai embora agora. Pula aí, pula. Pula, pula aí. Pega, pega agora. Pega aí. Ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Ele tá indo embora, gente. Pega aí, pula. Pula. Esse drone é doido. Esse drone é doido. Vai, drone, bora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Pega aí. Solta. Vai, solta aqui, solta aqui. É? 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 É muito divertido. 20 segundos, eu tô te ligando o microfone. 20 segundos, eu tô te ligando o microfone. Será? Eu não consigo essa vez, o drone. Ui! Peguei! E essa vez aí vai voar. E agora eu vou pegar ele e soltar ele ali, ó. Deixa eu filmar. Vai? Aí, deixa eu filmar. Aí, 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 caiu, caiu. Agora a vovó que ela sai do mar. Agora é o último. Ah! Descarregou. Ah, voltou! Não, voltou! Ai, a gente vai subir! Ah, descarregou. Descarregou. Por isso volta. Voltou! Ah, então... Esse doido tá de brincadeira com a minha cara. Isso aqui é bom, hein? Bora ver aqui. Eu vou desligar e ligar de novo. Bora, Doni. Bora, Doni. É, aí, tem jeito não. Encerra o vídeo aí. Oh! É. Encerra o vídeo. Então foi isso, pessoal. Se vocês gostam, quer desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal e aperte no sininho para toda vez que sair um vídeo novo você não perder. Então vai curtindo e assistindo. Vai curtindo e assistindo. Vai curtindo e assistindo. E tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!